Cadê você, Lila? Calma aí que eu tô chegando. Vai acabar o tempo, velho. Cadê a Lila? Ela quer me zoar, não é possível? Eu vi o Rafael aqui, ó. Oi! I believe I can fly! Vai, 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 vai. I believe I can... Ah, não volta! Aaaaah! S2! Dá uma mozinha, vamo! Vamo, vamo! R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem. Ô, Meg, tu achou mesmo? Ele não vai pular, né? Ele vai muito pular. Ele vai pular muito. Ele não vai pular? Ele precisa pular. Ele pulou. Vambora! Eu bigulei, eu bigulei. Ele vai vir em mim. Não desce. A porta é em cima, bebê. A gente tem que ir pra porta que vai acabar o tempo. Sobe, bebê. Pelo amor de Deus, sobe. Ah, não, que rolê. Bebel, aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela vê a gente... É tipo um mar de espelho, hein, família. Will, foda-se. Corre, ela tá ali, filho. Corre pra c******, irmão. É, não tira! Ela nem tá, viu. Tô brincando contigo. Vem cá. Poxa, sacada. Eu vou acabar com essa Huntress agora. Se liga. Tá aqui o pariu. Não! O F... Corre, foi. Deu merda, família. Deu merda. Elas estão salvando o Insta, mano. Ela foi reto. Ah, cadê ela? Não sei. Onde ela foi, família? Não sei. Ela foi reto pra cá mesmo, né? É. Caralho, é pra ter derrubado ela, mano. Eu peguei de propósito, tá? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Será que tu foge? Preso! Biel, é muito difícil eu fugir, porque ele tá... Eu vou esperar a fumaça sair, véi. Não! Ah! 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 Caralho! Lá fora, família! Lá fora! Tá me ferrando! Tá me ferrando! Tá me ferrando! Tô viciado nos seus vídeos, Souza. Parabéns, você joga muito. Valeu, mano. Tamo junto, velho. Muito obrigado, mano. É nóis, velho. Diferente do comentário do Blackout, que comentou que vê minha live com o dedo na bunda. Né? Tem gente que é desnecessária, né? É verdade. E agora? Where she is? Eu chuto aqui. Eu vou acabar com a vida desse Billy, é familiar. Ah, tá. O Lígio não tem nem o que falar, irmão. É muito ruim. A pessoa vai rir. Não sei se isso aqui ele é forte ou eu que não sei jogar. Tu não sabe jogar, mano. Nossa! Você é virgem? Não interessa, porra. Já falei que eu sou touro. Me quebrou de pé a um, mano. Me quebrou. Bora, porra. Ah lá, tu não me dá medo, não, porra. Caia fora, gente. Tá mentindo. Tunelerzinho do... Quieto aí, peixinho. Eu acho que não precisava, não, mano. Meu mouse foi parar no meio do teclado, velho. Ele deu o sub e chama a bad eye. Tá caindo o mouse no chão, velho. Eu vou ter que botar pra ver isso, mas eu não vou tocar, velho. Agora o outro botão sumiu, velho. Vou pegar essa Wendell. E lá vamos, nós. Pula, de novo. E lá vamos, nós. Olha aí, velho. Porra, meu Deus. Meu Deus, cara. E lá vamos, nós. Badia. Que pariu, família. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu não estou suportando mais. Ela é só bonitinha mesmo. Gente, o que que é aquilo ali, ô? Olha o demônio! Eu vou te seguir, Will. Eu confio que você tire essa trap, Will. Aqui, a bichinha, a bichinha está aqui. A bichinha. Ah, eu vou fugir, eu vou fugir. Will, não foge. Não tem como fugir com a trap na ca... Eu não sabia. Eu não sabia, não. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí, tu bota assim, ó. Do lado do oito, você vai botar um. Aí, do lado do sete, você vai botar dois. Do lado do seis, você vai botar três. Do lado do cinco, você vai botar quatro. Do lado do quatro, você vai botar cinco. Do lado do três, você vai botar seis. Do lado do dois, você vai botar sete. E do lado do um, você vai botar oito. Nove vezes um, nove. Nove vezes dois, dezoito. Nove vezes três, vinte e sete. Nove vezes quatro, trinta e seis. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Nove vezes seis, cinquenta e quatro. Nove vezes seis, cinquenta e quatro. Nove vezes oito, cê trinta e dois. Nove vezes nove, oito e 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 oito. Sabia que eu lembrava ainda, pô. Não fode, rapaz. Me respeita, pô. Me respeita, família. Falei que eu sabia, pô. E como ela morreu, ela jogou no safe ali. Aí não, né? Aí não, porque a gente já pegou. Aí não. Deca até era bem esse bonequinho aqui. Muito bom, mano. O Will morreu, velho. Ele bateu no Will, mano. O Will morreu porque ele não deu o skill check. Ele mandou você falar isso, Lila? Não. Ele mandou você falar isso. Vambora, cada um por um lado. Eu vou pela porta. Vambora, ataca ele. Ataca ele, salva o Will. Trisícise, velho. Vambora, travei ele, travei ele, travei ele. Posso dar um muro na sua cara. Eu tenho um berter, vai. Vai, vai, boa, boa. Travei ele, perfeito. Vambora. Corre, corre, corre. Vai, Will, vai, Will. Vai, Will, corre, corre, corre. Vambora, 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 vambora. Tanca pra mim, Will. Tanca pra mim, Will. Tanca pra mim, Will. Boa, boa, boa. Que aí você já tá machucado mesmo e eu não vou ficar machucado. Vambora. Agora sai do base. Vai se curar no boom totten aí. Não, Will. Não aparece pra ele não, não aparece pra ele não. Vem cá, vem cá, Will. Pra esquerda. Não, Will. Tá indo aonde, Will? Não, Will. Deixa eu te curar, deixa eu te curar. Aí eu tava lá, né? Caraca. Ih, meu áudio só sai quando a câmera tá aqui. Foi mal, família. Desculpa, quer ver, ó. Tá ligado? Cadê a Pig, família? Eu até esqueci que tinha killer na partida. Cadê essa Pig? Ela aparentemente tá em chase com alguém. Eu tô mostrando. E aí, meu áudio só sai quando a câmera tá deu embora. Eu não posso mais mais mais. Aaaaaaah! Cause I'm... Feeling that I'm lost!